Oi gente, sejam bem-vindos, me chamo Oliver Leonardo. Nesse vídeo eu estarei reagindo a Pabllo Vittar no caldeirão do Hulk, não, do Hulk não, do Mion. E ela performou pela primeira vez o novo single dela, Number One. Eu já fiz o react do clipe, se vocês não viram ainda, aqui no canal tem uma playlist da Pabllo Vittar, onde tem todos os reacts que eu já fiz dela. Bora conferir o que ela preparou nessa performance, deixa o like de vocês. Se vocês não são inscritos no canal, já se inscreve e ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. Vamos lá ver a performance da Pabllo Vittar no caldeirão do Mion, performando o Number One, bora lá. Eita, toda bonequinha. Porra! Ok, mamãe. Gente, olha esse look, valorizando a perna da gata. A bota. Ok, Pabllo. Ok, Pabllo. Uou, uou, uou. Por um segundo. Eita, toda Fat Family. Ok. Ok. Eita. Ok, Dona Pabllo. Eita. Olha. Eita. 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 A gata mostrando todo o seu poder. A gata mostrando todo o seu poder. Ah, 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 ah. Olha a presença da gata, gente. Olha os lançarinos. Eu ainda vou aprender esse challenge. Opa! Muito close. Gente, olha o rosto da gata. Eita, bicha! Vai com calma, mulher. Eita, pavo, mulher. Vai com calma. E o vestido da gata querendo subir. Mulher, cuidado. Santo mostra. Em rede nacional. O glúteo da bicha está enorme. Gente, a pavo estava muito linda nessa apresentação. O look dela também estava maravilhoso. Valorizando bastante as pernas dela, né? Cochona enorme. Eu ouvi muita gente falar que não gostou da música, mas eu estou viciado nessa música. Entregou uma apresentação muito linda. Ela focou no que ela queria entregar nessa apresentação e ela deu o nome, né? Ela estava muito focada. Entregou coreografia com os dançarinos. A música, no começo, assim, você estranha, porque é uma coisa que a Pabllo não está acostumada a fazer. Mas quando você escuta várias vezes, você começa a viciar na música. A música é bem viciante. Gente, é isso. Amei a apresentação. Ela estava muito linda e serviu muito ao like de vocês. Deixa nos comentários o que vocês acharam dessa apresentação da Pabllo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.